Música Olá, boa tarde. O som da arquibancada vai estar reforçado hoje na Arena. Às 9h45 contra o Deportes Iquique do Chile, o Tricolor apresenta banda própria para comandar a torcida no jogo que vale a confirmação da liderança do Grupo 8. E sabe quem vai ao jogo no camarote mais bombante do estádio? Você que ligar 3230-5244, participar com a gente do Mato ou Morre com o Vidarte. O Tricolor só venceu uma única vez um time chileno na história da Libertadores. E quem era o técnico, Vidarte? Está ao nosso lado. Imagina só a adrenalina que deve ficar um treinador de futebol com essas imagens que a gente acaba de mostrar, né? Tudo bem, Rospidi? Marcelo Rospidi é o nome dele. Bem-vindo, Rospidi. Você é o dono do nosso campinho hoje. Pode nos treinar aqui que o Vidarte é aqueles jogadores meio desobedientes. Está tudo contigo aqui, o comando. Na face da terra, ninguém ganhou de um time chileno na Libertadores América. Só ele ganhou. É verdade. Pelo Grêmio. E a emoção, realmente, agora vendo essas imagens, a gente lembra o jogo com o Laú em Santiago. Tinha mais 47 mil chilenos no estádio nacional e nós conseguimos aquela vitória que naquele momento, aquele 2x0, colocou o Grêmio como o melhor de todos os classificados na Libertadores. Classificasse para a próxima fase também, não foi? É, ali dependeria ainda de um resultado, mas de qualquer forma ali naquele momento a gente estava entre os primeiros, a condição que permaneceu até o final. Aquele foi um ano muito questionado, que foi muito questionado pelo torcedor do Grêmio, que você era o interino, era um técnico que já estava dentro do clube, conhecia os atletas, conhecia a forma com que o torcedor gostaria de ver o time em campo, e estava ali guardando posição para o Autori, que depois não levou o Grêmio a lugar nenhum, né, Rospidi? É, mas na verdade o que é combinado não custa caro, né, essa era uma estratégia que o clube adotou, realmente já estava acertada a vinda do Autori e a nossa missão era colocar o time classificado e entregar numa posição boa. Foi o que a gente fez, conseguimos em 5 jogos 5 vitórias e a partir dali coube ao Paulo o comando e infelizmente as coisas não aconteceram. Nesse jogo que ele está lembrando, um dos gols foi do Maxi Lopes. Isso, o Léo fez o primeiro e o Maxi Lopes o segundo. Aquela namorada, aquela namorada. Ela nem está mais com ele, humildade. Ela é bonita, é bonita, não é mais. É, e por falar em Maxi Lopes, ele não fala a nossa língua, né, e eles são sempre muito bem-vindos por aqui, mesmo que nem sempre correspondam às expectativas das torcidas. Mas desta vez não só chegaram quanto fizeram da nossa terra dominada por eles. São 12 estrangeiros atuando na dupla Grenal, 11 falam espanhol e agora gauchês da bola também. Ejos estão muito erros de casa, família e amigos, pero isso não nos preocupa em nada. Eu poderia fazer toda a matéria em espanhol, mas para facilitar a nossa vida, vou explicar em bom português que os gringos estão gastando a bola no Grêmio e no Inter. Dos 12 gols da dupla nas quartas de final, metade foram de estrangeiros. Quem mais se destaca entre eles é o equatoriano Miller Bolanhos. Divide a artilharia do Elchão com Brenner. Os dois têm sete gols. O Grêmio tem seis gringos no elenco. Dois serão titulares hoje à noite contra o Deportes e Quique, do Chile. O argentino, o zagueiro xerifão Kahneman e Bolanhos. Aliás, falar espanhol sempre ajudou na hora de jogar uma Libertadores. Fazer faz na hora só de forro, que for cobrar o juiz de alguma forma, né? Mas hoje em dia, acho que usa muito pouco, né? A gente tem que se preocupar em só jogar o futebol e deixar a fala de lado. Antônio Carlos Agu escala três jogadores que falam espanhol no time titular. Dois deles estão na história do clube. Um eu não preciso nem apresentar, né? O cara que começou a andar de bicicleta com três anos, não esquece. Esquecer jogar futebol, eu não vou esquecer nunca. Quanto mais força vocês fizerem, eu vou ficar aqui. O outro é Victor Cuesta. No último domingo, se tornou o primeiro zagueiro argentino a marcar gol pelo Inter. Muito importante para nós, para segurar o partido. O último é o uruguaio Nico Lopes, vice-artilheiro colorado em 2017. Já marcou seis gols. Ainda tem aqueles que aguardam novas oportunidades. Seiras, Gaston Fernandes, Maxi Rodrigues, Lucas Barrios. E tem os que nem estrearam, como Beto da Silva e Felipe Gutierrez. Se eles continuarem com a boa fase, é melhor que os índios de gremio e Inter se preparem para cambiar o português por o espanhol. Nós aqui vamos escolher qual é o melhor estrangeiro na dupla granada, agora. Como diz este? O melhor estrangeiro na dupla granada, agora. Marcelo Respide. Para mim, oi, Miller Bolanhos. Incontentável. Ninguém lembra do Douglas com o Bolanhos, hein? Hoje, hoje, hoje. Não, o D'Alessandro é um jogador que, na minha opinião, sabe que pessoalmente acho ele um jogador acima da média, um craque de futebol. Tem uma história já consagrada no futebol internacional. E o Miller, hoje, dos que estão em atividades, conseguiu, após uma adaptação difícil, que a gente lembra que logo na sua chegada ele sofreu uma fratura grave. E aquilo ali, com certeza, atrapalha a adaptação do atleta. Mas hoje, já numa função onde ele se sente um pouco mais à vontade, mais ambientado, com toda a confiança que o grupo vem dando a ele, realmente, para mim, ele é o melhor jogador dos estrangeiros. Roda a vinheta que eu quero levar torcedor na arena hoje. Ele tem nome de campeão de vitorioso com o Grêmio, o Luiz Felipe, tudo bom? Tudo bom. Baixe o volume da tua TV aí, Luiz Felipe, senão tu não vai conseguir conversar com a gente direito, tá bom? O pessoal que liga pra gente já sabe, tem que deixar a TV baixinha, senão vocês não vão conseguir nos ouvir, sim. Ô, Luiz Felipe, você fala de onde? Porto Alegre. Porto Alegre, Vidarte, seja bonzinho com o Luiz Felipe, Vidarte. Põe na tela aí a pergunta aí, que é um cara que fez um dos gols, quem marcou o segundo gol do Grêmio na partida contra o Zamora, da Libertadores da América, era estranho. O primeiro gol? O segundo. O segundo contra o Zamora? É. Mostra o gol aí, pra ele poder tentar adivinhar. É que ele é bom, lá pra eu botar aqui. Muito fácil, Luiz Felipe. Esse. Olha só, o primeiro foi o Léo Moura. Sim. O segundo foi um jogador que tá sendo supervalorizado. Estão dizendo que é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, no momento, que vale um dinheirão. Será que é o Luan? Ele tá chutando aí, ó. É o Luan? É o Luan, Vidarte? Ele que tem que responder, né? Ele respondeu. Ah, não, então tá. Se ele respondeu, tá certo. Tá vendo que não presta atenção, o Speed? Aê! Me ingressa até o Luiz Felipe. Fica na linha que a nossa produção vai falar contigo. Te encontro na Arena hoje à noite. A gente vai pro intervalo e vai lá. SBT Esporte. Oferecimento. Simon Consultoria e Acessoria. Juros Altos. Nós podemos te ajudar. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Rápida Net. A internet do Vale dos Sinos e Paranhana. De segunda a sexta, suas novelas da tarde estão aqui. O Alessandro está rico. Está milionário. Às quatro e meia da tarde. Se esquece que tem um marido? Eu já pedi a separação pro Heitor. Rupi. E em seguida. Eu só vou viver pra você, Monserrat. Que tipo de mulher sou eu, tia? O que a vida me roubou. Suas tardes muito mais emocionantes aqui no SBTRS. Feira da Loucura por Sapatos. Explore. São apenas 11 dias com descontos reais de até 70%. De 6 a 16 de abril na FENAC, em Novo Hamburgo. E por que não surgir? Tô podendo ter o melhor da moda, móveis, eletro e tecnologia no site, celular ou na Labs mais próxima. E você? Na Lênis você pode. De segunda a sexta, os personagens mais queridos estão aqui. Suas tardes muito mais alegres e com risadas garantidas. Clube dos Chaves. De segunda a sexta, logo após o SBT Esporte, no SBTRS. Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar da maquininha que conquistou o coração dos brasileiros. Não é verdade? É a Moderninha Wi-Fi. A campeã de vendas de 2016. Ela não tem aluguel, nem taxa de adesão, tem 5 anos de garantia e vem com o cartão pré-pago, grátis, para você usar o dinheiro das suas vendas sem precisar de conta bancária. E tem mais. Ela tem conexão por chip e Wi-Fi. Para não perder nenhuma venda, ela aceita os principais cartões de débito, crédito e refeição. Além disso, com ela você recebe o seu dinheiro em um dia. Está explicado porque a Moderninha Wi-Fi foi sucesso de vendas, é muita vantagem na mesma maquininha. Não perca tempo e peça já a sua, por apenas 12 parcelas de R$ 39,90. O frete é grátis para todo o Brasil. Acesse pagseguro.com.br ou ligue 4003-6624. Acesse pagseguro.com.br ou ligue 4003-6624. Moderninha Wi-Fi, a maquininha sem aluguel, campeã de vendas de 2016. E o torcedor deve estar se perguntando, e a camisa que ela promete, promete, não cumpre, vai ser o seguinte, se o Grêmio ganhar hoje, amanhã a gente vai pensar como vai dar essa coisa. Ai, ai, eu estou nervoso. Vai depender do resultado de hoje. Você acha que vai ser fácil? Enquanto isso, tem um biscoito de Zezé para ti aqui, já vou te passar um biscoito de Zezé aqui. Muito obrigado. Saiu do Pelotas, está precisando de uma forcinha, então não precisa de Zezé. Empresa pelotense, né, é isso aí. Eu acho que nunca é fácil, Libertadores, né? Sempre são jogos que a entrega, a velocidade do jogo é diferente. Mas no momento do Grêmio, ele propicia algumas coisas muito positivas, né? Eu tive a oportunidade de, no sábado, comparecer lá na Arena, presenciei a vitória sobre o Veranópolis. Achei a equipe muito mais consistente do que no início da temporada. Hoje, o Renato também tem bastante alternativas. Então, mesmo o IKIC sendo hoje o líder do campeonato chileno, eu acho que a tendência aí é termos outro treinador aí que vai vencer a equipe chilena hoje à noite. Tomara, tomara que você esteja certo. E aqui no programa, quem tira foto nos assistindo ganha beijo no campinho. Hoje, o Antônio Falcão da Rosa, aqui de Porto Alegre, é o nosso destaque. Olha ali, que amor, o Antônio Rospidi fazendo certinho, acompanhando a gente. Você que ainda não mandou sua foto, manda lá no facebook.com.br sbtrs oficial. Rospidi, seja bem-vindo sempre aqui. A gente te espera sempre. Você de casa, amanhã a gente tem jogo de novo aqui nas nossas quatro linhas. Até lá. Zezé. Zezé.